Fabricantes e comerciantes de vinhos e destilados estão preocupados com o próprio futuro. Tanto o governo do estado quanto a União aumentaram os impostos do setor. Com isso, os produtos chegam a ficar 60% mais caros. Uma bebida com gostinho doce e um preço amargo. Poderia estar mais doce. O aumento dos tributos vem dificultando a produção de cachaça artesanal no Brasil. O faturamento mensal desta fábrica em Voti, no interior gaúcho, caiu 85% por causa da queda nas vendas. Uma garrafa que custava então R$ 100, tu pagava R$ 17, agora tu vai pagar R$ 20. Isso junto com o IPI vai te dar em torno de 35% a 45% de aumento sem repassar nenhuma inflação. Aqui as esteiras de produção estão vazias e o estoque lotado de garrafas. A empresa já cancelou novos investimentos e não descarta demissões. Muitas pessoas estão acostumadas de beber um produto, vamos supor, de um nível de R$ 50. Ele vai continuar com o nível de R$ 50, só que ele vai deixar de ser meu cliente e vai passar para uma outra e experimentar uma outra. Se ele gostar mais da outra, ele não volta mais. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, subiu de 17% para 25% em dezembro de 2015. Na virada do ano, foi a vez do ICMS aumentar para 20%. Com isso, o produto acaba sendo comercializado 60% mais caro. Às vezes a pessoa deixa de comprar um produto a mais por causa do preço. Então, com isso, o produtor deixa de estar ganhando. E o governo acaba pegando uma parcela disso que deveria ser do produtor. Se a gente começar a falar de IPI, ICMS e todas essas outras siglas de impostos, você aí de casa não vai entender nada. Por isso, vamos traduzir as letras em números. Antes, uma garrafa como essa, o custo do imposto era de R$ 2,90. Agora, é de R$ 12,50. Praticamente quatro vezes mais somente de IPI. Antes, ela era comercializada a R$ 70. Agora, chega nas prateleiras por mais de R$ 100. Os vinhos também tiveram aumento do IPI. O reajuste foi de 10%. Nessa loja em Porto Alegre, o movimento despencou. E agora, a margem de lucro é praticamente zero. Nós vamos ter que nos reinventar para conseguir pagar essa carga tributária que não traz nada de retorno para o cidadão algum. Assim, qualidade e preço baixo não se encontram mais por aí. E aí